Uma proposta apresentada pelo presidente do COE como parte da Agenda 2020 foi aprovada nesta segunda-feira em uma reunião com 104 membros do Comitê Olímpico Internacional em Mônaco. Com o objetivo de modernizar as Olimpíadas e reduzir os custos, o princípio de uma candidatura conjunta de duas cidades ou dois países a partir dos Jogos de 2024 foi aprovado por unanimidade. Hoje é um dia decisivo. É o dia em que após um debate de mais de um ano com grande participação, podemos passar do modo de discussão para o modo de decisão. Há muito desenvolvimento nos trabalhos. Tudo isso é bem aberto e extremamente interessante para construir a dimensão de cada país e a qualidade do que podemos obter quando se olha para uma candidatura. Outra mudança é que enquanto 26 esportes estiveram no programa em Londres 2012, o número de modalidades vai poder aumentar para até 30, tanto na edição de verão quanto nos Jogos de Inverno no futuro. Apenas o limite em relação ao número de provas e atletas será mantido se a comissão do COE aceitar a proposta. A ideia é que a cada quatro anos um novo esporte, uma nova categoria ou uma nova prova seja convidada para competir em uma edição. A Agenda 2020 deve ser aplicada assim que for definitivamente aprovada. Ela vai afetar os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang 2018 e de Tóquio 2020, onde os organizadores querem incluir o beisebol e o softball no programa.